e fala galera do blaze que fala que alex play e falando uma coisa aqui meio triste para vocês não dá para criar uma conta para mim não sei se tá acontecendo com vocês fala aqui nos comentários quem tá sofrendo esse bug esse bug é muito chato velho é muito chato eu tento criar uma conta microsoft só que eu não consigo sabe essa parte entrar entrar e vou demonstrar na bolinha aqui sabe essa parte entrar então não entra fica falando que vai conectar ou conecta não entra e isso é uma piada né e eu fico muito triste com a mojang e também com a microsoft porque isso é muito chato a pessoa tenta fazer um 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 uma série ou entrar no servidor de alguém aí não consegue porque a o servidor está bugado no que na cash olha só vou levar até bolinha aqui comigo tá vendo galera tá vendo então isso foi o vídeo quem fala nos comentários eu vou deixar um coraçãozinho e também vou mandar um salvo e vou fazer tudo que quiser mas pelo amor do céu me ajudem então valeu e falou